39 anos são passados após a fundação desta associação. Já muitas vezes se falou, mas nunca é demais agradecer a todos aqueles, principalmente àqueles oito homens que iniciaram e trabalharam muito para que esta associação existisse. Quatro já partiram, já não estão entre nós. O Sr. Inger Caldeira Paz, o Sr. Dr. Braulio, o Sr. Heitor Barros, o Sr. Avelino Miranda, mas felizmente, e esperemos que por muitos anos, ainda estão outros quatro connosco. O Sr. António Linhares esteve connosco há bocadinho no cemitério, disse-me que não poderia estar aqui porque a esposa estava doente. O Sr. Comandante Celso também não pode estar porque teve que se ausentar de minha família às espera em Castro Daí. O Sr. Guilhermino, que também está doente, mas está o Sr. Carmin, ainda uma força viva. Estes homens fundaram a associação, mas outros houve que criaram também o corpo ativo e desses temos-nos esquecido um pouco. Fala-se todos os anos, portanto, nos oito homens, sim, senhores, durante um ano trabalharam arduamente para que esta associação fosse criada. Mas também durante seis meses houve cerca de vinte homens que se inscreveram para formar o corpo ativo desta associação. E eu queria aqui lembrar, de uma maneira singela, mas homenagear de alguma forma estes homens, muitos deles não estão aqui presentes. Eu posso-vos dizer que nessa inscrição houve vinte dezessete que chegaram ao fim. Um deles era o Sr. Presidente da Câmara, que também fez parte dessa lista. Por motivos da sua vida, acho que na altura militar, não pôde continuar a ser um fundador do quadro ativo. Fechamos hoje os 39 anos da nossa associação. E é uma cerimónia simples, mas nem por isso com menor simbolismo. Queremos prestar o nosso tributo e a nossa emenagem a todos aqueles que, ao longo destes 39 anos, se empenharam na sua construção desta grande família, unida por objetivos comuns e por uma incansável vontade de ajudar, fazendo da solidariedade e do voluntarismo as suas bandeiras de honra. E falo aqui, repetindo um bocado o que o Sr. Comandante já disse, desde os fundadores, que temos a honra de ter pelo menos o Sr. Caminho aqui connosco, os diretores, o Comandante Celso e todos os bombeiros, os que estão e os que já passaram. São esses que fizeram esta grande casa que se chama Bombeiros de Botíquias. E à beira de completar quatro décadas de existência, esta associação continua a mostrar a sua vivacidade e uma coesão a todos os níveis louvado. Como as circunstâncias que o país atravessa ou impõem, e porque a nossa associação nunca fugirá às suas responsabilidades, este aniversário pode não ser festejado com aquela pompa e circunstância de outros anos, até porque a atual palavra de ordem é contenção. Mas, como foi entendimento de todos, e nós conversamos aqui nesta sala, também não poderia nos deixar de assinalar a passagem de mais um aniversário da nossa associação, se reunirmos a nossa grande família, até porque esta é das poucas ocasiões que poderemos estar todos juntos. Minhas senhoras e meus senhores, não quero também deixar de passar a oportunidade para, em nome da Associação dos Bombeiros Voluntários de Botíquias, agradecer a todos os que têm contribuído de uma forma significativa para que os Bombeiros de Botíquias tenham ao seu dispor os meios e recursos, pelo menos indispensáveis para a sua atuação. E neste particular, como não poderia deixar de ser, quero deixar o meu sincero agradecimento à Câmara Municipal de Botíquias e, em particular, ao seu Presidente. O Sr. Fernando Campos, pelo muito que tem feito por esta associação, tem-se mostrado sempre disponível para ajudar a depolar e ultrapassar os problemas que nos deparamos no dia a dia, que não são poucos, agilizando todos os esforços para que possamos ter as condições necessárias à persecução da nossa missão, encorajando-nos a não deixar cair os braços perante as dificuldades e as adversidades que encontramos no nosso caminho. Por isso, Sr. Presidente, muito obrigado a esta associação. Muito obrigado. Os Bombeiros e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Botíquias só existe e só tem razão para existir, porque há gente como vós, bombeiros e bombeiras, com disponibilidade para ajudar os outros. É aqui, como é em todo lado, naturalmente, que interessa referir o nosso caso. Ao longo de 39 anos, repare, 39 anos, que esta associação se mantém viva e ativa. Naturalmente que, tendo passado por períodos melhores, períodos piores, acontecem todas as associações, acontecem todas as instituições, mas, de facto, tem mantido um patamar de participação e de exigência que me apraz, como Presidente da Câmara e, naturalmente, como associado, também aqui registar. À direção e aos seus dirigentes, eu quero, na pessoa do Presidente da Direção, manifestar a minha satisfação pelo rigor que foi imprimido. De facto, de facto, hoje toda a gente sente e toda a gente começa a ouvir dizer que os tempos não foram fáceis, que os tempos vão ser difíceis, que os tempos se aproximam, são ainda dificuldades maiores e acrescidas. É bom saber que há uma associação gerida, como foi no passado, em muitas épocas de sua existência, com muito rigor, com muita parcimónia, com onde não é tudo o que é aplicado onde faz falta, onde não se estraga nem se desperdiça. E isso, Sr. Presidente e Srs. Diretores, é um bom augúrio para o futuro da direção. Nós sabemos todos, todos, não só os mais velhos, mas vocês os mais novos, que nada na vida é fácil, que nada na vida acontece por acaso. E, portanto, nós temos que, na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida social e coletiva, imprimir os mesmos rigores que têm que ser e com os quais nós vivemos também o dia a dia. E, por isso, eu quero felicitar a Associação, porque está no caminho certo, está num caminho de rigor e de equilíbrio, numa simbiose perfeita entre os seus patamares, a Assembleia Geral, a direção, o comando e o corpo ativo, e isso é o mais importante para a garantia que a Associação, para termos a garantia que a Associação vai ter um futuro risonho e longínquo. E, portanto, a Associação vai ter um futuro risonho e longínquo.